Fala Diego, dá uma olhada aqui no nosso amigão Murphy comparado com o vídeo da primeira vez que ele estava completamente traumatizado, saca só, olha agora a diferença, Dani anda um pouquinho para o lado aí para poder ficar aqui e pegar ele legal, o cachorro que era completamente traumatizado de pôr a coleira, olha só a diferença agora, a paz e a tranquilidade, então isso daí é o resultado de respeitar a natureza do animal, respeitar os valores, os princípios, as fases do desenvolvimento cerebral e o mais importante e acima de tudo, o profissionalismo e a capacitação técnica de toda a equipe, é isso aí ó, sucesso total, boa Dani, vai dar uma volta aí com o nosso amigão, nem parece o mesmo cão.